Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e bem-vindos a mais um Vlogmas! Estamos no Vlogmas de número 20! Meu Deus do céu, tá acabando! Tá acabando, real! Meu Deus! Enfim, já estou aqui pronta, que eu vou pra casa do Kevin, porque vamos montar a árvore de Natal hoje e vamos fazer biscoitinhos de Natal! Então, deixa eu mostrar pra vocês os biscoitos que a gente fez no ano passado, a gente vai fazer e agora teremos novos formatos de biscoito. O que eu comprei? Um biscoitinho de biscoito mesmo, sabe? Do biscoito! Ai, gente, tô feliz! Enfim, tô esperando aqui os avós do Kevin virem me buscar. Já tô pronta, vou mostrar meu look pra vocês. Nossa, mas meu quarto tá bagunçado, será que eu mostro o look mesmo? Vou mostrar, calma! Obviamente, eu dei uma organizadinha na cama, só pra não parecer que eu sou uma louca, apesar de eu ser. Estou com o meu brinquinho, bem bonito, acessórios, pratas... Esse aqui tá errado? Pera, calma. Por que eu não tô focando? Aí. Estou com acessórios aqui também. Esse croppedzinho roxo. Esse croppedzinho roxo. Essa calça, que ela é mom, mom jeans, que eu comprei ontem na Marisa. Gente, só que essa calça, ela fica... Tipo, eu gosto dela mais larguinha, só que ela fica aqui, né? Larguinha aqui, né? Enfim, tem que me acostumar. E no pé, tênis de sempre, gente. Não, você precisa de mais tênis. Eu até ia colocar um rosa hoje que eu tenho, mas... Achei que não combinava. Enfim, o look da gata. Gente, lembra que eu falei pra vocês que os avós do Kevin vêm me buscar? Eu fui esquecida. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, Kevin, cadê seus avós? Mandei mensagem pra ele e falou assim... Mano, já era pra eles terem chegado aí. Aí ele mandou... Cara, eles te esqueceram. Ah, não, sério. Agora o Kevin tá vindo me buscar. Sério. Sem comentários. O que você tá fazendo aqui? Tô buscando a malinha. Por quê? Porque a vovó esqueceu. Fui esquecida no churrasco. Tchau. Tchau. O que foi minha fez, cara? O que você tá fazendo na caixa? 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 O que você tá fazendo? O que você tá fazendo na caixa? 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 Você tá fazendo na caixa? O que você tá fazendo na caixa? O que não see? O que você tá fazendo na caixa? Eu tenho muita coisa pra resolver Então eu vou começar a editar o vídeo já agora Enquanto isso, vou assistir O Homem-Aranha Então, ver se eu consigo terminar É isso, gente, eu tava assistindo O vlog da Lohine E assim, a Lohine, ela faz vlogmas, né Eu tava assistindo vlogmas dela E ela foi a pessoa que me incentivou a fazer o meu vlogmas Porque eu amei assistir Eu acho que a companhia de 2020 Não, 2020 eu fiz Eu acompanhei a de 2019 dela E assim, nossa, dá até vontade de assistir de novo Porque eu amei E é muito engraçado ver Como o vlogmas dela é bem diferente do meu Porque, tipo, gente, ela é tão calminha Ela fala tão calma Assim, nos vlogmas dela E ela, tipo, ela geralmente Grava de noite e tal, porque ela tem uma rotina de sono Um pouco diferente, assim, do comum Então às vezes ela grava de madrugada e tal E ela tem que falar mais baixinho Ela fala toda calminha, assim E eu sou toda desperfetada, assim E é tão engraçado ver a diferença, sabe Mas eu adoro os vlogmas dela Se você não conhece, gente, conheça O vlog de 2019, pra mim, foi, tipo O vlogmas, sério Foi, tipo, nossa, incrível Os outros também são muito bons Mas, assim, o de 2019 Não sei se é porque eu tenho apego afetivo Porque foi o que me fez conhecer os vlogmas E me fez gostar tanto E me fez ter vontade de fazer o meu Mas, enfim, é incrível Agora eu vou colocar o filme aqui pra assistir Vamos ver se eu consigo terminar hoje Hoje, quer dizer, já passou da meia-noite Mas vamos ver se eu consigo terminar Gente, eu terminei de assistir o filme E eu só tenho uma coisa pra falar O Homem-Aranha do Andrew Garfield Merecia mais Ele merecia um filme bom Eu tô triste Triste E chorei que nem uma cadela Na morte da Gwen E isso não é spoiler Pelo amor de Deus, gente O filme é de sei lá quando É só isso O Homem-Aranha do Andrew Garfield Merecia um filme melhor Merecia mais Merecia mais Merecia mais Merecia mais